Massa Efex 4292, vamos ver como é que tá essa joia? Vamos falar desses slogans aqui? 2019, 2021 e esse daqui é um 2020. E agora eu vou mostrar pra vocês, olha aí. Ah, papai. Quem é o amante do automóvel e gosta do carro esportivo? Pra iniciar no mundo esportivo, é uma das melhores opções. Fala galera do canal Louco por Leilões! Como é que vocês estão? Só alegria? Só vitória? Ó, saudade de vocês, viu? Ô Gladstone, onde que você tá Gladstone? Conta pra nós. Tem coisa boa, olha aqui. Tô no coração de Minas Gerais, galera. Olha o que vai ter nesse leilão. Aqui em BH, na Grande BH, galera, só tinham dois leiloeiros, tá? Agora tem um terceiro. Isso pra nós compradores é muito bom, porque tem mais oportunidade pra gente. Onde que eu tô? Mostra pra nós, câmera, por favor. Estou hoje na Golden Lance Leilões. E esse leilão que vai acontecer dia 26 do 6, é o primeiro leilão deles. Então pode ser que tenha preço bom. Vamos fazer o seguinte? Roda a vinheta que eu vou mostrar o que que tem. Ó, tem vários itens disponíveis nesse leilão. Vamos começar por quê? Vocês gostam de ver Toyota, Hilux, Sabine Simples, né, galera? Aqui é aquele dia do Brasil. Aqui é pão quente do pau quente. É o pão de queijo na padaria do Mineiro. Anunciou, vendeu. Tem duas unidades. Além disso, carro popular, galera dos aplicativos aí, ó. Renault Logan, três Renault Logan. E tem aquela BMW que eu comecei ali, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês em detalhe. Galera, tem caminhão também. A gente fica até empolgado, por quê? Porque é um leilão que tem vários tipos de produto. Eu vou mostrar pra vocês ali sofás, muito sofás, novos. Os carros, vocês estão vendo aqui, caminhonetes, máquina. No galpão de trás aqui tem caminhão, caminhão Volkswagen, tem três caminhões. Vou fazer vídeo deles também. E além disso, galera, tem eletrodomésticos, que é da Magazine Luiza, mostruário. Então, são aqueles itens, como geladeira, máquina de lavar, micro-ondas. São itens que estavam no mostruário e aí eles vendem esse produto. Porque é produto que arranhou no transporte e tal. Eles vendem esse produto no preço. É muito mais barato do que você comprar na loja. Vem que eu vou mostrar primeiro, ó. Primeiro, esse Mags Ferguson. Ô, Glazer, é Marcey Ferguson. Eu já contei quem é assíduo no canal aí, galera. Eu contei pra turma uma vez aí que um mecânico amigo nosso trabalhou com a gente lá em Caratinga. Ele saiu da empresa e montou a oficina dele. A mecânica ali, ele escreveu no cartãozinho assim, ó. O Brizola, consertamos, oficina do Brizola, consertamos trator, Ivonete e Mags Ferguson. O Ivonete é Valmet, tá, galera? Aí o cara da gráfica não sabia também, então ficou no cartãozinho. Ivonete e Mags Ferguson. Então tá aí. Marcey Ferguson 4292. Vamos ver como é que tá essa joia? Vamos olhar pneu, vamos fazer aquela análise morfológica e sintática, hein? Galera, vocês sabiam que tratores agrícolas agora existem na tabela FIP? Ô, editor, coloca pra nós no meio da tela aqui, mostra pra galera. Muita gente fica perguntando assim, qual que é o preço de um trator? Como que eu olho pra saber preço de trator? Agora existe a tabela FIP. A tabela FIP mostra o ano, o modelo, marca e traz o preço realmente que o trator tá sendo comercializado aí no Brasil. Vamos começar por aqui, lado esquerdo? Pneu. Uma coisa que ele tem é pneu, hein? E tem também aqui, galera, o TMO aí, ó. Vocês sabem pra que serve esse bichão aqui? Isso aqui não vem nos tratores, tá? Isso aqui é uma adaptação que se faz. Esse trator, possivelmente, ele era, trabalhava na área de eucalipto, toras, alguma coisa assim. Isso aqui é um guincho, galera, que é adaptado aqui na parte traseira do trator. Aqui vai o cabo de aço, essa parte, ela desce, apoia no chão e aí o cabo de aço pega o material lá, lá na ribanceira, vamos dizer assim, no barrancão e traz o material, vai puxando o material às toras. Chamam isso aqui de TMO, tá bom? Só um bicho desse, um guincho desse de TMO, galera, vamos falar pouco aqui, pouco, barato, tá? Barato, 30 mil reais. Barato, hein? Então, esse bichão tem um TMO, uma linha de hidráulico, né, galera, aí, ó. A linha de hidráulico tá aí. Pneus. Pneus bons, dianteiro. Traz dianteiro esquerdo também, excelente. Ano do trator, eu aprendi com vocês, agradeço a turma aí, ó. Uma vez eu apanhei pra achar um ano de um trator agrícola, aí, galera, Gladysson, na roda tem, olha aqui, ó, 14 de 6 de 2008. Tá vendo aí? Made in Brasil. Ah, Gladysson, mas às vezes trocaram a roda do trator. Então, confere nas outras, é uma forma de achar mais rápido, tá? Galera, tá bonito, né? Olha a frente. Olha pra vocês verem que é um trator alinhado às linhas do trator. Um trator 2000, ele tá como 2008 ali, mas esse modelo 4292 saiu a partir de 2009. Então, esse trator, ele é 2009, tá? Olha as linhas, olha, do carpool do trator, que bonito. Pneu dianteiro, uma teteia. Vamos dar uma olhada nesse motor aqui? Ó, as bombas do hidráulico, arranque no lugar, bombinha de transferência. Eu já contei pra vocês o rap da bombinha de transferência. Na hora que dá a entrada de ar, ó, aí você faz assim, ó. Começa a bombar aqui e canta. Tira a entrada de ar, tira a entrada de ar, bate o bombinha e começa a rezar. Rezar pra ver se ele pega, hein? Galera, bonito. As cores ainda originais. Bonito. Pneu traseiro direito também bom. Contrapeso no lugar. Filé. Olha aí, galera. Bactéria, filtro de ar. Olha pra vocês verem como que um trator bem cuidado. Ó, olha as peças, tá vendo? A gente vê que realmente tudo original. Turbina. Admissão. Galera, correia no lugar. Os bicos injetores, cano, tudo aí. Bomba injetora, bomba injetora foi revisada agora, ó. Ô, Glass, como é que você sabe? Olha aqui, ó, tá vendo os lacres aqui, ó. Um azul aqui, uma tinta azul aqui, outra tinta azul aqui, outra tinta azul aqui, onde vai o selo. Tá vendo o selo aqui com chumbo, galera? Então, essa bomba injetora foi revisada agora, recentemente. Olha, tem... Aí, ó. Bonito, hein? Ô, Glass, você mostrou o trator. Bacana, beleza? Mas você não falou o valor. Esse trator, 181 mil reais. Ele é 2009. Inicial dele, 90 mil reais. Vou colocar no vídeo pra vocês aqui, vou correr atrás da informação, se o bicho chegou funcionando, tá? Coloco no vídeo aqui. Hilux, cabine simples. É interessante que no documento desses carros, né? No documento não, espera aí. Interessante que a Toyota, ela lançou a cabine simples chassi, que sai como chassi, e lançou também a cabine simples apenas. Ô, Glass, mas por que que é a do chassi? A do chassi, você pode colocar nela uma carroceria de madeira, você pode colocar um baú, um baú refrigerado. Então, a nomenclatura... E aí, Bruno? Galera, o trator tá funcionando, tá? O trator é só questão de bateria ali, desceu da prancha aqui, veio na prancha, né? Desceu funcionando. Tanto o trator, quanto as duas caminhonetes também rodando, tá? E os carros que eu vou mostrar também, todos eles, inclusive os carros nós vimos funcionando e movimentando aqui. Eu tava falando das Hilux? Hilux, cabine simples. Ela, geralmente, quando sai como cabine simples, é porque ela tem aquela carroceria de lata mesmo na parte de trás. Hilux, cabine simples, chassi. Aí você pode colocar ali uma carroceria de madeira, um baú e etc. E assim que você colocar um desses equipamentos em cima, você tem que regularizar, passar no Inmetro, pra aí você alterar e ter isso no documento, beleza? Esses carros 2017, valor da tabela 144 mil, inicial deles 85 mil reais. Vamos dar uma olhada como é a questão? Então, essa daqui, ó, galera, pneu melhor, o de lá mais fraco. Então, quem tá precisando de um carro aí que é um tanquinho de guerra, é o jirico mais barato do Brasil. Tá aqui, ó, 4x4. Vamos ver o interior? Galera, carro de serviço, então, avaliar bem até quanto pagar, né? O inicial, a margem é boa. Então, realmente, observar quanto vai sair. A estrutura é boa. Vamos ver a parte do motor aqui. Deixa eu abrir essa aqui. Bateria no lugar. Óleo tá baixo. Deixa eu colocar um litro de óleo aqui. A água tem. A frente dela é original, galera. Aqui, ó, numeração, Toyota original. É o carro que precisa de trato aí, um carro de serviço. Então, realmente, precisa de trato. Ó, então, duas Hilux, todas as duas chegaram funcionando, trator funcionando também. Vamos falar desses slogans aqui? Esse carro, ele é o Zen. Tem esse aqui, ó, 2019, 2021 e esse daqui é um 2020. Todos eles são o Zen. Esse carro, tabela deles, é uma tabela mais alta, uma tabela de 49 mil reais. Eles estão com inicial de 17 mil. Todos os três funcionando. Vamos funcionar um aqui pra gente ver? Primeiro, deixa eu mostrar pneu aqui e mostrar a lateral pra vocês. Ó, dodói aqui, desalinhado, pneu fraco. Pneu fraco. Esse carro tá com 165 mil quilômetros rodados. Funcionando. Funcionando. Aí, ó. Galera, 17 mil inicial. Vale quanto, hein? Tabela 49. Escreve pra nós. Ô, Glazio, no Logan eu pagaria até tanto, pelo que eu vi aí. Vamos ver esse outro aqui, ó. Esse outro tem uma aparência um pouco mais bonita. Pneu também melhor, ó. Pneus bons aqui. Lateral. Aqui falta uma calota, né, galera? Pneu aqui também bom. Uma calotinha, uma rodinha aqui, hein? Nessa cor. Eu acho essa cor mais bonita. Aqui uma lanterna. Aquela troca de lanterna. Vamos ver o interior. Esse tem 183 mil quilômetros rodados. Cara, esses carros, galera, eu já falei com vocês. São os carrinhos que eu sempre gostei do Logan, porque ele dá muito pouca manutenção. Ah, Glazio, mas quando estraga a manutenção é mais cara. Verdade. Mas dá muito pouca manutenção, pessoal. Esse aqui tá com 184 mil quilômetros rodados. Todos eles 1.0. Precisa daquele talento. Ó, o pneu desse aqui, ó. Pneu bom. Aí é trato. É dono. Também 49 mil. Inicial 17 mil. Três opções aí. E agora eu vou mostrar pra vocês. Olha aí. Ah, papai. Deixa eu chamar um parceiro aqui. Pra falar um pouco desse carro pra nós. que ele é amante disso aqui e gosta demais da conta. Ó, Gadadal. Você tá bom? Você no canal aqui de novo, Gadadal. Ah, eu vim te acompanhar, né? Acabei achando uma pérola. Literalmente. Uma pérola. Uma pérola. Branquinha. Todo mundo que gosta de carro, quando vê uns carros destes, né? Que aqui é um carro mais esportivo, coração bate, mas bate mesmo. Dá vontade de ter. Não sei se eu teria hoje um carro desse por causa da família, mas que dá vontade de ter, dá. Ô, Gadadal, fala um pouco pra nós dessa joia. Começa pelo preço. Começa pelo preço. Então vamos lá. A tabela desse carro é 326 mil. Inicial 150. Que carro é esse? Aqui é uma BMW M3. Aqui não é só o body kit M3, não. O que é body kit? Explica pra galera. O que é body kit? Existe a 320, que é a série inicial dessa carroceria, que vem com kit aerodinâmico, para-choque diferente, aerofólio traseiro, a roda é diferente. Aí a gente fala que ela vem com o kit M3. Aqui não. Aqui é realmente a M3. É o body kit, mas a mecânica M3. E que mecânica que é essa? V6 biturbo. Ah! 431 cavalos, com mais de 50 quilos de torque. Então aqui é uma máquina que faz de 0 a 100, 4.1 segundos. Então é um carro... E você não é pouco? Ah, vamos fazer... Eu no meu golzinho faço quanto? O gol? Você conhece de gol. Então tá, vamos lá, um gol 1.6, é um carro rápido 0 a 100. Eu comprei 1.0. 12 segundos. Eu comprei no leilão lá da prefeitura de Bom Jesus do Galho. Ô galera, eu comprei um golzinho esses dias, 1.0, lá na prefeitura de Bom Jesus do Galho. Tabela 45, paguei 23,5. Me conta uma coisa, aqui faz de 0 a 100 em 4.1. E o gol, 1.0? 12. Mais de 12, um pouquinho. Mas nós vamos no mesmo lugar? Vai, alguém vai chegar primeiro. Não, é... Dependendo do trânsito, né? Ah, mas... Dependendo do trânsito. Mas aqui é pra curtir, né? Aqui é quando a pessoa realmente gosta desse tipo de máquina, né? Então assim, quem é um amante do automóvel e gosta do carro esportivo, pra iniciar no mundo esportivo, é uma das melhores opções, a BMW M3. Você tem Golf GTI, que é um custo mais acessível, enfim. Mas aqui é uma máquina realmente que vai te dar uma experiência diferente. Aqui é diferente. Vamos abrir aqui? O Bruno tá conosco hoje também? Não, não. O Bruno não tá na área. Aperta duas vezes. Mais uma vez. Interessante, né? Gladys abriu o capu e falou, mas que capu levinho? Capu é de alumínio. Então tem aqui, ó, a barra de fixação do motor é de fibra de carbono. Então tem tudo aqui pra aliviar peso do carro, pra trazer realmente performance pro carro. Então aqui é biturbo. Então é um V6 com duas turbinas. Dá emoção de você funcionar, bichona aí, Bruno? E eu dei uma conferida no carro. Esses carros geralmente tem preparação, né? Aqui eu não sei te falar se tem ou se não tem. Mas não tem preparação de escapamento, porque tá com a descarga original, não tem luz acesa no painel, tá? Então assim, eu não consigo afirmar que não tem preparação. Mas tudo aqui, ó... Acelera aí, Bruno! Aqui tá mostrando que o conjunto aqui tá original, tá? Então, se tiver alguma preparação, a preparação tá suave. Ó, irmão! Obrigado, neném! Obrigado! Depois eu te cobro, tá? Pode desligar! O Bruno tá querendo saber se pode ir embora, galera. Eu vou te contar, viu? Quem gosta de carne, a gente fica igual um menino pequeno na loja de doce. Lá na minha cidade tinha uma loja chamada Bolota, que a gente chegava lá, a gente não sabia o que comprava, pessoal. Tá aí! Lança inicial, 150 mil reais. Os logos eu falei também. Galera, vai ser o primeiro leilão deles. O ambiente aqui é muito grande, muito espaçoso, mas é muito mesmo. Eu vou mostrar no próximo vídeo, vou fazer mais um vídeo aqui, mostrando pra vocês os móveis, geladeira, sofás, os caminhões que estão no leilão. O primeiro leilão, eu ia falar o próximo, mas o primeiro leilão deles vai ser dia 26 do 6. Como tem muito pouca gente sabendo, então é bem possível que os preços fiquem abaixo do valor que a gente tem comprado em leilões. Então, se você tem interesse, vou deixar o site aqui, mostra lá pra nós, por favor. Vou deixar o site da Golden Lance Leilões aqui, pra ninguém cair em site falso. Então, entrar, se cadastrar e participar. Tô aí, louco por leilões, rodando o Brasil, hoje, perto de casa. Aqui tá na divisa certinho, galera, de Belo Horizonte com contagem. Se você andar aqui um quilômetro, você tem Belo Horizonte. Se você anda um quilômetro pra cá, você tem contagem. contagem. Então, no coração, lugar muito fácil de vir, um espaço muito amplo. Então, quem quiser participar, visitar, é só fazer o cadastro e agendar com eles. Vamos junto? Um abraço pra vocês, tudo de bom? Um abraço pra vocês,